Ah, eu tô doida pra ver você rolando com o Mica. Eu tô doida pra ver você rolando com o Mica. Mano, tem coisa que você vê esse menino, não. É sério, o que é isso? Ele não tá nem... Se você é mulher, se você é homem, se você é criança, se você é velho, ele rola contigo mesmo. E eu falei, mano, eu não vou bater. Eu quero testar o Mica pra ver se ele é maldô, se ele quebra. Bicho, as vezes que ele soltou no rola, foi porque o Mel que mandou soltar. O Mica falou, tu vai machucar a garrafa, Mica. Aí ele lá e soltava. Porque por ele quebrava. E por mim eu queria deixar, queria testar, né? Ainda bem que o Mel que tava lá. Brincadeiras à parte, galera. Mano, na moral, sem sacanagem. Eu tô de cara com o jogo de chave de pé no Mica. Eu tô falando sério. Porque assim, normalmente nas lutas a gente vê muito ele trabalhando a parte de cima do corpo. Ele defende bem a chave de pé. Mas eu não me recordo de vê-lo atacando muito a parte de baixo do corpo. Eu vejo muito armlock dele, sensacional. E ele, né, deu em mim várias vezes. Obviamente, é marca registrada dele. Mas a gente jogou mais a chave de pé. Ele entrou nesse jogo, porque é o que eu tava buscando mais. Mano, eu tô de cara. Eu tô falando sério. Ele fazia cada entrada. Vocês vão ver aqui, durante o rola, que eu fiquei admirada. Eu parecia uma faixa branca assim, ó. Eu não sabia nada. Nada. Tô falando sério. E assim, né? Que eu sou uma expert chave de pé. Não. Longe disso. Mas eu sei brincar. Dá pra se divertir. Não deu pra me divertir comigo, não. Não deu pra fazer nada, cara. Eu só coloquei trabalhar defesa, né? Eu só tava tentando me defender. Só que se vocês virem minha defesa e falam Nossa, mas eu tô defendendo errado. É porque não tinha jeito de defender certo. Eu tinha que tentar fazer o errado pra ver se eu conseguia sair ele dali. Porque não tem condição, mano. Não tem condição esse menino. Esse menino é de outro mundo. É, vocês vão ver. Vocês vão ver o que eu tô falando. Vamos pro rola. Vamos pro rola. Aí, né? Tava me aquecer e falava Opa, vou rolar comigo. Deixa eu aquecer meus pezinhos aqui pra eu trabalhar meus ganchos, trabalhar minhas entradas, né? Como se fosse funcionar alguma coisa. Aí chegou aí. Animadinho. Mano, ó. Esse foi o último rola do seminário, tá? Foram cinco rolas? Quatro? Acho que foi cinco, seis rolas. Não lembro. Esse era o último rola. Fui com o Mica, né? Ele tudo animado. Tipo, tu veio inteiro. Parece que não tinha rola com ninguém. Absurdo isso. Aí, beleza, né? Calma. Ah, beleza. É uma coisa que eu nem falei dos outros e já vou falando do Mica. O que eu achei mais interessante, mano, é porque mesmo eles vindo fazendo um seminário, o Mel que tá trabalhando o treinamento deles. Porque os três estão na DCC. Então, o jogo que eles estavam fazendo, tipo, eles passaram a flutuante, né? Vou depois mostrar pra vocês o que que é a flutuante. E aí, todos eles trabalharam a flutuante nos seus rolas. E ele ia corrigindo, ó. Faz isso, faz aquilo. Arruma isso aí. Arruma essa pegada. Por mais que esteja, por exemplo, rolando comigo, que eu não sou na categoria dele, né? Enfim, nem luta pra ele. Mesmo assim, o Mel que estava arrumando o jogo de todos eles. Então, eu achei incrível isso, na real. Tô continuando aqui. Bora lá, vamos pro rola. Ó, o Mika já segurou ali a minha nuca. E aí, ele foi trabalhar guarda. Normalmente, eu puxo. Mas aí, como o Mika é muito bom na guarda, eu falo, ah, deixa eu ver como é que é a guarda do Mika. É, vocês vão ver. Olha o que ele fez. Mano, ele já me deu um armlock? Ele deu tipo uma tesoura no meu braço, bicho. Como assim? Nem começou o rola, Mika. Calma, cara. Nós tava se conhecendo ainda, criando intimidade. O bicho já tacou o meu braço, bicho. Aí, beleza. Sair, né? Eu saí. Aí, a gente foi trabalhar passagem. Aí, ó, ele ataca o meu jato de pé. O que eu faço nesse aqui também? É porque, normalmente, eu já jogo de ripping. Só que, como as minhas estavam escapando muito fácil de ripping e eu tava de leg, eu gosto de rolar short. Porque aí, eu consigo prender mais. De leg sai muito fácil. E aí, eu não tava entrando de ripping porque a pessoa tava saindo muito. Então, eu jogo as minhas duas pernas, dou esse bote de uma perna só. E aí, eu junto os meus joelhos, que aí, depois, eu vou trabalhando ripping. Eu coloco o heel hook e aí, eu entro. Porque aí, a pessoa vai colocar pra girar. Aí, eu entro com o meu gancho e, assim, eu vou trabalhando o outside heel hook. Eu prefiro o outside do que o inside. O inside é mais forte, mas eu prefiro trabalhar o outside. Não sei por quê. Mas, às vezes, eu prefiro. E aí, eu fui fazer isso, né? Enfim. Aí, eu dei esse bote. Mas, o Mica só tirou o pé e começou a rir na minha cara, mano. Olha que filha da mãe linda. Rir de tu, velho. Você falando, tipo, você é que bonitinha ela tentando pegar meu pé? É uma coisa assim. Não é possível que você que passa que eu gosto. Como eu falei pra vocês, que os meus anotavam conseguindo fazer esse jogo por cima. Né? Tipo, o Dioguinho me esticava. Vocês viram que ele colocava a dela arriba? E aí, o Mica, tipo, o Mica deixa, né? Ele tá até lá solto. E aí, eu gosto de trabalhar essa... É a abdutora, adutora? Não sei. Não lembro as diferenças das outras. Eu sei que uma fica... Tu fecha a perna e uma tá dentro, né? Não sei. Vocês entendem se eu falar isso? É porque eu não lembro qual dos dois. Aí, eu vou ficar falando... Com certeza, eu vou falar o errado. E aí, eu trabalho isso. E aí, eu gosto de laçar o pescoço dele. Que aí, eu... Tipo, se fosse uma guilhotina. Porque, beleza. Se ele deixar, cai numa guilhotina. Senão, já caiu passada, ó. Aí, eu faço isso. Eu abraço o pescoço. Eu faço essa... Essa... Fecha a perna, né? Fecha a perna dele. E aí, eu vou e abraço o pescoço pra eu trabalhar. Só que aí, o que que eu fiz? Ó, joguei um two-hold. Porque ele deixou o pé pra cima e aí, eu coloquei a americana de pé no pé dele. Foi um bom ataque, ó. Ele tá rindo da minha cara. Foi um bom ataque. Mais ou menos, né? E aí, ele foi e começou a entrar de riu-ru aqui em mim, mano. Como assim? Aí, começou. A gente definiu. É, chave de pé esse jogo aqui. Foi aí que a gente definiu. E aí, começou. Ele colocando o riu-ru que em mim. Ó, e ele joga fechadinho, cara. Incrível. Já entrou de ripping. A gente já tá girando. E aí, o cara... Beleza. Comecei a empurrar ele ali. E aí, meu joelho dentro, cabuloso. Ele prendendo muito o meu joelho. Já era. Ali, ó. A gente já era. Ali, aí... O Mel que que falou? Ó, cuidado com a alcanha da Rafa. Porque ali não tinha mais como já defender, não. Já tava pego. Aí, ele que soltou. Eu falei, ah, vou trabalhar ele pras costas dele. Ele grudou as costas no chão, mano. Não tinha nem condições ali. E aí, o quadrozão pesado. E aí, ele foi, ó. Já tá de ripping de novo. Olha isso. Ó, atacou a outra perna e vai girar. Isso que eu tentei fazer no rolo com o Hokage, né? Só que não deu certo. É isso aí. Ó, o Boga tem o Mika fazendo. É isso que eu queria fazer no rolo com o Hokage. E aí, ó. Ele já tá de novo, ó. E já tá no rio-hook de novo. E ele não tem como defender. Eu tenho que puxar o joelho dele, né? Virar. Só que ele vira, ó. De barriga pra baixo. Ele faz... Eu não sei se vocês viram. Tem aqui no canal o seminário do Felipe Endro. Que ele explica como é que ele faz a botinha. Que ele vira de costas e ele deixa ver o calcanhar pra puxar. Porque por isso que a botinha dele é cabulosa. Tem aqui no canal. Vou deixar no final como sugestão se você não assistiu. E aí, mano. O Mika faz isso só que com rio-hook. Então, tipo, não tem como eu girar. Porque eu gosto de girar pra esse lado. Eu faço o giro meio que errado. Saca? Foi assim que o Felipe Peregrino pegou as costas do God of the Reckles. E aí, tipo... Não tinha como eu fazer esse giro. Porque aí ele vira, assim, de barriga pra baixo. Como é que eu vou girar pra lá? Entende? E aí eu tenho que fazer o giro pro outro lado. Eu tenho que puxar o joelho. Mas não tem como. Já tá no pau ali. Aí eu fiquei puxando o braço dele que nem uma idiota, né? Pra tentar aliviar a pressão. Mas não. E aí ele foi e soltou também. Ele aliviou. E aí já cai de novo no rip. Mano, incrível. Aí ele já ataca a outra perna. Olha isso. Ele vai atacando nesse giro. Era isso que eu queria fazer, mano. Que coisa linda. Agora, olha só. Já fez o shoulder crush. Fez a pegada mão com mão em cima do ombro. E aí tu já sabe o que vai sair daí, né? O arme louco do Mika. Mano do céu. Aí eu achei o violino, né? Que ele gosta de fazer. Aí eu tirei. E aí ele foi de novo, ó. O giro com a perna pra entrar a chave de pé. Eu tô admirada com a chave de pé do Mika. As entradas dele. Incrível, cara. Incrível. Nesse jogo dele. Ele podia colocar sempre. Na moral. É um jogo forte que ele tem. E aí, ó. De novo, ó. Aí você não teve jeito. Tinha como nem girar. Já tava com as costas todas no chão. Aí vai. Tem que bater, né? Tive que bater. Mika maldoso. Fez a arma bater. Aí, ó. Eu fui agora por cima de novo, né? Eu trabalhar. Ah, vamos ver. Ó, tá aí. Rua toda aí, ó. Pinsando na perna do Mika. Não adiantou nada. Aí vai. Vou pular pro lado. Aí ele passou. Eu falei, ó. Pulei pro outro. Pra dentro. E aí ele já fez a pegada de novo. Meu ovo. Falei, mano. Vou tomar de novo o armlock, bicho. Aí eu coloquei. Ele passou a perna por cima. Falei, opa. Fiz um driozinho, né? Fiz aquele driozinho que a gente faz. Mas, mano. Ele só tirou o quadril. Ele já escapou de tudo, mano. Incrível isso. Aí, de novo, né? Eu vou trabalhar nele. E aí, o que eu faço? Eu puxo as pernas. Cara, olha isso, mano. O menino, ele tem uma... O abdômen dele é muito forte. Porque, tipo, pra você se manter assim... Você viu que eu segurei as duas coconhinhas deles. Eu queria que ele virasse de cofres pro chão pra começar a trabalhar a passagem. Ele só abriu as pernas e ele ficou retinho. Então, é muito cabuloso. O core dele é muito forte. E isso é o importante pra quem é guardeiro. Porque não vale a pena você ficar deitado. Você só deita se você estiver debaixo do oponente. Você vai até ver. No rol, ele fazendo isso. Assim como eu fiz nos outros rolos com os meninos. Eu só deito mesmo quando eu tô debaixo da pessoa. Ok? Beleza. Agora, ficar deitado no guia, assim... A pessoa longe não vale a pena. Ela vai passar tua guarda. Ela vai fazer alguma coisa. Ela vai tacar teu pé. O pé fica mais posto pra ela. Então, você tem que ficar sentado, né? Normalmente, no guia fica sentado. Porque você pode fazer um restry up front guard. Porque você subir, né? Colocar pra quedar. Ou então, você trabalha gancho. E aí, ó... Tu vai à base dele. E tu começa a empurrar a cabeça. Puxar o calcanhar pra ver se a pessoa deita. Não meca. Aí, ó... Ele só deita quando ele entra debaixo de mim. Ele entrou. Aí, ele começou a trabalhar o one leg. Que é o que eu queria trabalhar com os meninos lá, né? Quando eu tentei fazer. E aí, já foi de novo de hill hook, mano. Cabuloso, velho. Cabuloso. Aí, você fala... Ah, Rafa, você não defende. É, vai lá tu defender, bicho. Tem como não. Ele entra de ripping já. Perfeito. Tá perfeito, cara. Que incrível. Eu tô admirada. Tô falando sério. Eu tô admirada com esse jogo do Mika. E aí, o Melco... Cuidado com a Rafa, Mika. Aí, ele foi solto. Aí, ele vai e solta. Ah, o Melco foi minha salvação, bicho. E aí, foi, ó. De novo, trabalhar. Agora, eu falei... Ah, deixa eu trabalhar um pouquinho por baixo, né? Deixa eu trabalhar. Aí, tem o Imanari. Ele só tirou o pé de lá. Aí, vai agora. Vou quedar o Mika. Mano, que arrependimento, velho. Bicho, quase caiu nas minhas costas. Caiu na Armilok ali. Aqui, já era. Aqui, eu falei... Eu pensei na hora. Eu falei, mano... Ele não quebrou o braço do Jed. Lá no Honor, sobre o Mission Grapp. Eu falei, ele não vai quebrar o meu, né? Não é possível. Você não quebrou do Jed. O Jed ficou lá, só girando, igual eu fiz. Ele não quebrou. Eu ia quebrar o meu. Eu falei, é, vou testar aqui. Aí, eu fui. Fiquei girando, que nem uma idiota. Tentando sair dali. O Mika só... Aí, o Melco gritou também. Ó, vai machucar o braço da Rafa. Aí, o Mika foi e soltou. Mas, não tem jeito. Esse Armilok dele é muito forte, mano. Ele entra no Armilok de qualquer lugar, cara. E eu não sabia que o jogo de chave de pé dele era forte, assim. Eu achei que ele defendia muito bem. Mas, eu não sabia que ele atacava tão bem, assim. Na moral, eu tô muito admirada. E aí, ó. Vou trabalhar pra... Ai! Eu tentei a do Hokage. Eu falei, ah, vou pegar ele. Vou chutar mais o que o Hokage faz. Mas, ele treina com o Hokage, né, mano? Aí, na hora, o Hokage tava do lado. A gente começou a rir. Ele falou, ah, tu quer me dar uma dessa? Eu falei, poxa, mano. Eu tentei a do Hokage. Aí, eu fui de novo. Joguei pra dar um heel hook nele. E aí, ó. Eu deixei meu calcanhar, como se fosse de uma leg. Porque ele tira muito fácil. Aí, eu comecei a fazer igual ele. A briga de barriga pra baixo. Mas, ele só tirou o joelho com uma facilidade, mano. Parece que eu sou uma idiota. Mas, eu não sou, tá? Eu sou. É que eu vi que é muito incrível, mano. Eu vi que é muito incrível. E ele já tá lá de novo no meu pé, velho. Aí, eu bati de novo. Não tinha como. Eu tava presa. Caraca, mano. Eu tô admirada. Aí, ele começou a fugir de mim. Porque já faltava, acho que, um minuto só. Ele falou, ah, vou trocar um wrestling aqui agora. Eu falei, bora. Bora de wrestling. Aí, ele tá me empurrando. Eu falei, eu vou fugir de você. Aí, ele sentou. Eu falei, ah, pera aí. Agora, é o meu momento. Né? Faltava pouco tempo. Aí, eu segurei o braço. Eu queria dar uma armada com o vador. Esse pulo aí, eu era preparando. Mas, aí, ele só tirou o quadril. Eu falei, ainda bem que eu não joguei. Senão, eu ia ficar aí que nem uma trouxa lá. E, aí, eu fui de novo. Pra abraçar o pescoço. Pra dar essa passagem. Aí, eu tomei uma raspagem. Horrível. Horrível. Segurei o pé dele. Tentou fugir. Aí, eu dei uma queda nele. Aí, ele voltou quase nas minhas costas, mano. Caraca, que moleque lazarento. Não tem condição, não. Ó, já tô na miló. Aquele dele, se ele quiser. O que ele quiser ali, ele me dá. Que absurdo. Aí, eu fechei que eu queria pegar as costas dele. Ele colocou uma pegada de que mora. Mas, a minha ideia, tá? Na minha cabeça. Eu tava escalando pra trazer o quadril dele pra baixo. E, assim, né? E, eu consegui pegar as costas dele. É o que eu queria fazer. Mas, o que não foi possível, né? Mano, absurdo esse menino. Não tem condição esse menino, não. Na moral, não tem condição. Eu tô falando sério. Eu tô de cara com o jogo chave de pé dele. Porque, eu não sabia que era tão bom assim. Na moral. Moleque é... Moleque é muito velho. Chega logo aos 90 quilos, miga. Pra tu lutar contra o Golden Ryan. A gente quer miga contra o Golden Ryan. Mas, miga tem que chegar aos 90, né? Foi o Mel que falou, né? 86, 87. Talvez uns 90 quilos. Já pensou? Ia ficar boizão. E esse foi meu rolinha com a minha cama. Mano... Né? O que eu consegui fazer foi respirar no Golden. E isso aí, ele não tampou meu nariz nem nada. Ainda bem. Só isso que eu consegui fazer. Que do resto, não dava nem pra nada. Nem pra nada. Mas, foi muito massa. Cara, o moleque é... É incrível mesmo. Todos eles. Todos eles. Rolam muito bem. Gostei muito de ter rolado com eles. Esses vão fazer um estrago nesse DCC. Vai dar bom. Vai dar bom. Eu perguntei para o Mika, né? O que ele costuma fazer quando vai entrar no tatame, né? O que que... Porque os meninos, cada um tem um estilo, né? O Dioguinho faz o Shark Attack. O Hokage faz a entrada do Akuma. Do Rei Rashi, né? Que a gente falou no vídeo deles. E eu perguntei para o Mika aí, Mika. Tu não tem nenhuma entrada. Ele falou, não, ó. Eu só entro assim. No tatame. Normalmente alguém grita o meu nome. Aí eu olho para a pessoa e dou um sorriso. Aí eu falo, ah, garota. Ele falou, eu sempre dou um sorriso antes de entrar no tatame. Que alguém grita o meu nome. Então, já sabem, galera. Vai assistir alguma luta do Mika? Grita o nome dele. Que vai que ele olha para você e manda um sorriso. Já pensou em ganhar o sorriso do Mika? Então, valeu. Tamo junto.